Agora a gente vai ver como foi a primeira romaria dos ciclistas aqui na festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Nós temos uma reportagem especial sobre esse assunto, acompanhe. Sobre duas rodas, os romeiros partiram do trevo da cidade de Goiânia rumo à Casa do Pai, na primeira romaria de ciclistas, um trajeto de 18 quilômetros, que teve como combustível a fé. Primeiro é amor ao Divino Pai Eterno, que eu sou muito devota dele, eu tenho muita fé nele. E segundo, a bike, que é a minha paixão. A praga, a praga. E Janaína, você tem alguma história de algum milagre, alguma coisa atribuída ao Pai Eterno? Não, milagre assim é a minha vida, a minha vida já é um milagre. Estar viva, com saúde, essa pandemia que veio, se for vida de muita gente, inclusive de entes queridos meus, quer dizer, eu fiquei, então o Pai Eterno já é um milagre na minha vida. Ela está viva, com saúde e poder fazer o que eu gosto, e estar com meus amigos, é isso aí. E segurar a emoção é inevitável. As lágrimas da Eva representam a graça de estar viva. Em primeiro lugar, agradecer ao Pai Eterno por mais duas vitórias, dois livramentos que eu tive, né? Estive convite, estou aqui agradecendo a ele mais uma vez por estar aqui, por estar viva. E venci, sou guerreira, estou aqui, vim de novo e vou vim todas as vezes. Vou precisar, o Pai Eterno está comigo em todos os momentos da minha vida, estar aqui presente comigo. E até mesmo os mais jovens não se amedrontaram diante do trajeto. Foi difícil aí, Rafaela, todo esse trajeto? Não, foi fácil. E como é que foi? Você já pedala faz muito tempo? Faz, faz quatro anos que eu pedalo. E a mãe vai junto? Vai, minha mãe e meu pai. Bacana. E o que você sente em fazer esse trajeto, chegar aqui na igreja? Como é que é isso para você? Ah, é muito bom, não tenho nem palavras para isso. O organizador da Romaria avalia que o evento superou as expectativas. Na verdade, há muitos anos o turismo e o ciclismo aqui no município de Trindade cresceu muito. Tem muitas trilhas aqui na região. Então as pessoas, o ciclista vinha fazer a trilha e sempre passava pelo santuário. E também durante toda a Romaria nós sempre percebíamos que vinha ciclista aleatório para a Romaria. Como vem carro de boi, mulandeiro, a pé, não seria diferente também fazermos uma Romaria do ciclismo. Assim também valorizando esse esporte que com a pandemia cresceu bastante. E um esporte que infelizmente ainda não é conhecido e ainda muito mal respeitado, né? No trânsito nós vemos aí diariamente as pessoas não respeitam o ciclismo. Então nós caminhamos até, pedalamos, bem dizendo, até o santuário, também com essa forma de amor e gratidão ao Pai Eterno. E nem bem terminou uma, já estão pensando na próxima. Sim, a experiência foi riquíssima. Nós não esperávamos esse tanto de ciclista. Foi uma surpresa muito grande para mim e como toda a equipe que organizou, porque foi a primeira Romaria. Deu muito mais gente do que nós pensávamos, né? E por ano que vem nós já estamos pensando em outras coisas, inclusive uma missa com o ciclista. Já temos missa com os carreiros, com o mulandeiro, com a folia. Fazemos a missa com o ciclista para que todos possam frequentar o ano que vem dessa Romaria conosco, vir louvar o Pai Eterno.